O condutor desta motociclenta ficou ferido após colidir com o carro na tarde desta terça-feira por volta das 16 horas. Foi no bairro Planalto, em Pato Branco. O acidente aconteceu na rua Beija-Flor com Francisco de Assis. No carro estava uma mulher grávida e acabou passando mal. Ela foi levada ao hospital. Já o motociclista foi socorrido no local pelo corpo de bombeiros com suspeita de fratura na clavícula.